Deus quer que você tenha experiências com Ele, Deus quer se revelar a você, Deus quer que você conheça como o poder dEle pode agir na sua vida, por isso algumas coisas acontecem, não é para te destruir, não é para te matar, é para que você conheça um nível maior e mais profundo do poder de Deus na sua vida. O que importa é o que Deus vai fazer a partir daquela obediência, e se Ele pode usar o seu coração humilde, se o teu coração é humilde o suficiente, Ele vai te usar e Ele vai fazer grandes coisas através de você, você quer fazer história com Deus? Humilhe-se, você quer fazer história com Deus? Humilhe-se. Na verdade, nós temos que aprender a lidar com quem nós somos, essa essência que tem dentro de você foi Deus que colocou, se eu ficar deprimida, gente, é uns 15 minutos no máximo, aí não gostei, eu falei, não gostei, ninguém vê a gente, a gente está aqui sozinha, então se eu quiser ficar deprimida, eu vou subir em cima da casa e falar, gente, eu não estou bem hoje, não é? Porque é de personalidade, você precisa saber quem você é, como é que Deus te criou e aceitar essa pessoa incrível que Deus fez.